duas atitudes que se você tiver todo santo dia todo santo dia você vai prosperar eu garanto pra você eu te garanto eu garanto pra você que você fizer essas duas coisas todo santo dia você vai prosperar aí olha só antes de falar quais são essas duas atitudes é tem eu sei que é muito tem muita gente que já acompanha desde é do de poucos inscritos mas tem que tá quem tá chegando agora e se você tá chegando agora eu preciso te explicar uma coisa antes de falar quais são essas duas atitudes a sua mente cria a sua realidade a sua mente cria a sua realidade ou seja se você pensa se na sua identidade você se identifica com prosperidade você vai ser próximo se você se identifica com pobreza com escassez se você pensa isso sobre você esse seu pensamento cria a sua realidade beleza se isso não é claro que você assista outros vídeos aqui do canal para ficar claro beleza mas é importante você aceitar isso para essas duas atitudes que eu vou mencionar para você fazer sentido então lá no meu guia mente próspera na prática eu vou deixar inclusive o link dele aqui se você não conhece para você conhecer eu explico lá um passo a passo simples para você eliminar crenças negativas sobre o dinheiro e criar uma mente próspera e lá eu cito várias maneiras né eu divido essas maneiras em atitudes pontuais né atitudes que você vão fazer que você vai fazer uma vez ou vez por outra atitudes diárias que essa que eu vou comentar com você agora e atitudes mensais né coisa que você faz uma vez por mês o que muda a sua mentalidade é você fazer algo repetidamente o que muda a sua mentalidade é você fazer algo repetidamente então lá eu cito algumas dessas maneiras mas eu vou falar pra você especificamente das atitudes diárias e o que que acontece se você é uma pessoa que já estuda bastante o assunto que a gente conversa aqui pode ser que você tente fazer todo dia uma coisa diferente e que não dá certo e você fica chateada mas muitas vezes pode ser porque você está realmente querendo fazer coisas demais tá as basicamente duas atitudes que você precisa são primeiro afirmar que você está em uma situação melhor do que você está afirmar que você está em uma situação melhor do que a que você está e quando eu falo afirmar você sabe que uma das técnicas que eu utilizo são a formações que tem alguma afirmações em perguntas mas enfim a técnica é o de menos tem também os áudios né de reprogramação basta você ouvir mas a questão aqui não é essa questão é você precisa diariamente de alguma forma colocar na sua mente que você já é próspero ou como eu disse uma situação melhor porque que que acontece quando você está na vamos falar o português claro na pindaíba né dificilmente você vai conseguir ter um sentimento você está no sentimento de pindaíba você sair com o sentimento de eu sou próspero não é uma coisa muito simples mas você pode sair para o sentimento do deus satisfaz todas as minhas necessidades que é o áudio que é um dos mais organizados aqui do canal então você precisa diariamente dizer que você já está em uma situação melhor porque você dizendo isso a sua mente aceitando isso isso vai se tornar uma realidade de novo se isso aqui não faz sentido para você assista os outros vídeos aqui para que façam sentido então diariamente você precisa fazer isso eu faço isso diariamente até hoje eu faço isso eu afirmo eu eu me coloco em uma situação melhor e aí a situação melhora eu me coloco em outra situação melhor eu estou a ser melhor e assim continuamente tá então faça isso faça isso independente da técnica se afirmações afirmações se é através de áudios de reprogramação inclusive se você não me segue no instagram me segue lá eu ponto abrício venance porque todo dia todo dia a gente está publicando lá é frases né afirmação do dia é relacionado especialmente a prosperidade financeira e aí eu sempre peço né para comentar com mente eu aceito com mente gratidão para ver se aquilo que eu falei realmente faz sentido para você então se você não me segue ainda me segue lá e o ponto fabrício venance é essa primeira atitude dizer que você está numa situação melhor segunda atitude gratidão 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 isso é assim é uma palavra que até meio vamos dizer assim né a por todo mundo fala em gratidão mas cara é porque realmente ela tem um poder incrível porque pegando aquele princípio de que a sua mente cria a sua realidade tudo aquilo que você sente você cria tudo aquilo que você pensa você cria quando você é grato o que você está dizendo eu tenho eu tenho eu sempre digo ao que tem mais será dado é ao que tem mais será dado isso tem que ficar nesse guia por exemplo mente próximo na prática eu repito isso umas dez vezes eu falo uma técnica lembra ao que tem mais será dado ao que tem mais será dado ao que tem mais será dado então quando você a pessoa que reclama ela emite que não tem a pessoa que agradece emite que tem então eu falo bastante inclusive sobre caderno da gratidão é uma coisa que é muito importante de pelo menos dez coisas ali todo dia você fazer isso gente isso aqui que eu tô falando pra vocês sério não leva meia hora sabe você usar alguma técnica de repetição pra dizer que você está numa situação melhor e você agradecer pelo que você já tem não leva 30 minutos mas infelizmente né muitas pessoas não tiram e como eu tô dizendo fazendo isso continuamente não tem como não tem como porque tendo a mente próspera os seus pensamentos vão mudar as suas atitudes vão mudar e é óbvio que o que faz as coisas realmente mudar é a sua atitude é a sua ação mas pra você ter ação de uma certa maneira você precisa pensar de uma certa maneira tá certo é você viu aqui no começo do vídeo né a logo é uma introdução aqui do mensageiro próximo se você não sabe né o mensageiro é um projeto que eu tenho onde algumas pessoas têm oportunidade de trabalhar junto comigo a minha equipe para divulgar aqui os meus produtos é ajudar na divulgação dos produtos e recebe uma comissão bem considerável de 60 por cento é por cada venda feita isso sem precisar vender nada olha só pode parecer meio estranho né mas se isso faz sentido pra você essa questão eu tô começando com você nos nas últimas semanas sobre ganhar dinheiro em casa seja uma renda extra ou seja uma renda principal se isso faz sentido pra você acompanha aí que nessa semana ainda é a gente vai fazer uma pré inscrição é para quem quiser fazer parte e na próxima semana a gente vai abrir inscrições novamente para o mensageiro tá então se você quer ganhar mais mas não sabe como é essa é com certeza uma boa oportunidade para você beleza fez sentido aqui a nossa conversa é coloca aqui embaixo para mim se você já faz as duas coisas você faz isso você tem o hábito da gratidão e de afirmar que está em uma situação melhor do que você está coloca aqui pra mim se sim ou se não interagem aqui eu gosto muito de saber o que você está pensando beleza é isso forte abraço até o próximo vídeo